Tudo bem, pessoal? Você com certeza come lecitina no seu dia a dia. Mas você pelo menos sabe o que é isso, como é que isso afeta o teu corpo, como é que isso pode estar afetando o seu peso, a sua facilidade de emagrecer, o seu apetite talvez. Eu vou te contar mais sobre o que é e como a lecitina pode afetar o seu corpo neste vídeo. Se esse tipo de coisa é teu interesse, deixa um like pra mim já, eu vou dar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Apolesso aqui, pesquisador em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta. Eu estou aqui semanalmente contando para vocês as verdades sobre o estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento e nutrição. Tudo baseado em ciência, tudo na lata do A Quem Doer. Você pode ver um cenário novo que hoje eu estou gravando aqui do México. Pois é, os próximos vídeos vão ser aqui do México. Bom, o assunto é lecitina, né? Eu vou te contar neste vídeo o que é essa lecitina, qual o impacto dela na sua alimentação e também quais são as fontes escondidas de lecitina que você bem provavelmente está consumindo regularmente também. Bom, lecitina geralmente pode ser feita de várias sementes, mas no geral a mais consumida é a lecitina de soja que a gente vai ver aqui. E na verdade, lecitina vem do grego, né? Lektos, que significa gema, né? Gema de ovo. Porque a lecitina natural está no ovo, por exemplo. Já que quando você faz maionese, por exemplo, você mistura o ovo e o ovo é um emulsificante muito bom, né? E a lecitina é essencialmente um emulsificante, é uma substância gordurosa, é anfifílica que a gente fala. Ou seja, ela gosta de água e gosta de gordura e por isso é um bom emulsificante, porque consegue juntar as duas coisas facilmente. Então é de grande utilidade para a indústria alimentícia também, por exemplo. E como eu falei, ela é uma substância gordurosa, ok? E o tipo da gordura aqui importa muito. E como eu falei, a lecitina mais comum é a de soja. Existem sementes de girassol também, de outras sementes também, do ovo, mas do ovo é natural. Então a principal lecitina utilizada como emulsificante por aí, pela indústria alimentícia em vários produtos, como a gente vai ver um pouco de exemplo hoje aqui, ela é a de soja. E é uma substância gordurosa. Ou seja, a gordura que vai estar nessa lecitina, de qual ela é constituída, é a de soja também. E antes de eu te passar um detalhe sobre isso, que são impressionantes, na verdade, eu tenho que te contar os perigos, revisar, na verdade, já falei muito disso, revisar os perigos do consumo regular em quantidade dos óleos vegetais, que são os óleos de semente, como óleo de soja, óleo de semente de girassol, óleo de milho, óleo de canola. Esses óleos são grandes toxinas, são pró-inflamatórios, escolhemos o seu apetite, eles são armazenados no seu corpo também, armazenando com os anos de consumo, vão armazenando no seu corpo. Tem um monte de problemas, são pró-oxidativos, tem um monte de problemas sobre óleos vegetais. Eu tenho vários vídeos aqui sobre óleos vegetais, eu sugiro que você digite aqui no meu canal óleo vegetal e veja os vídeos a respeito disso, porque você deveria, na minha opinião, eliminar, pelo menos limitar severamente o consumo de óleos vegetais. E infelizmente, os óleos vegetais estão basicamente em todo lugar também, desde produtos de beleza até, claro, produtos alimentícios. E claro, muitas vezes, apesar de não estar escrito óleo vegetal no rótulo, você ainda pode estar ingerindo óleo vegetal com outros nomes. Disfarçado, por exemplo, como é o caso de hoje, na forma de lecitina de soja. E a sacada é a seguinte, a lecitina de soja, feita de soja, você imagina que tipo de óleo de gordura que vai ficar nessa lecitina? Acertou a gordura de soja. Como esse estudo aqui é um pouco antigo já, a gente já sabe disso há muito tempo, na verdade. Olha o que eles falam aqui, eles mostram que um terço da composição da lecitina de soja é óleo vegetal, de 33 a 35% da composição da lecitina de soja é o óleo vegetal, o óleo de soja, aquele que a gente quer evitar muito. Então o ponto é basicamente, pessoal, eles estão incluindo óleo vegetal, que é essa coisa que desregula o apetite, pode fazer você comer mais, deixar você mais inflamado, tem um monte de problema com o consumo de óleos poliinsaturados, os óleos vegetais, muitos problemas envolvidos com isso. Então por mais que você faça um esforço para tentar evitar o óleo vegetal na embalagem das coisas, o óleo de canó, o óleo de milho, o óleo de girassol e o óleo de soja, como eu falei, você ainda pode estar consumindo esse óleo vegetal de várias outras fontes na forma de lecitina, porque 33 a 35% desse emulsificante, dessa lecitina, usado em todos os lugares, é puro óleo vegetal. E eu vou te contar agora as principais fontes de lecitina para você ficar esperto já de começo, ok? Antes disso, só lembrar, se você gosta disso, dá um like, você não segue o canal, siga o canal, porque eu sempre estou aqui com informação semanalmente bombástica para te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo, na melhor forma, na melhor saúde, e te convidar também para ver meu podcast, se você gosta de uma levada mais conversacional sobre saúde, mentalidade, tudo baseado em evidência, baseado em ciência também. Podcast Papo Forte, é só você entrar em papoforte.com.br, tem links do Spotify, do Google, da Apple, você pode assistir em vídeo também aqui no YouTube comigo, semanalmente. É um papo bacana, onde você pode ficar atualizado, eu compartilho com você meus aprendizados, e tudo que pode te ajudar de novo a ser a sua melhor versão, na melhor forma, e na melhor saúde também, ok? Então escuta lá depois. Vamos lá então para algumas das principais fontes de lecitina que você vê no mercado. A primeira delas, pessoal, para a sua decepção, decepção de muita gente, é no chocolate. Se você vai no mercado da próxima vez, faz esse teste, depois volta e deixa o comentário. Olha nos rótulos dos chocolates do mercado, todo tipo de chocolate, olha lá, e medir se não tem, basicamente, em todos eles, lecitina de soja. Porque ele é um emulsificante, como eu falei. Ele evita com que o cacau, o pó de cacau, ele se separe da manteiga de cacau, por exemplo. Ou evita cristalização também. Então eles colocam lecitina de soja lá dentro. Ou seja, você está comendo chocolate, que teoricamente é uma coisa que só tem açúcar, cacau e manteiga de cacau, mas você também está consumindo óleo vegetal lá dentro na forma de lecitina. E basicamente todo chocolate tem isso. Raros chocolates não contém isso. Principalmente os mais altos em cacau são os que não tem, mas é raramente. Mesmo assim a maioria tem, tem que olhar com cuidado. Então chocolate, pessoal, tem que dar uma olhada. Segunda coisa também, margarina. Mas você não deveria estar comendo margarina de forma alguma, porque margarina é outro nome para óleo vegetal também. Então cuidado também com margarina, muito cuidado. E eles podem usar lecitina de soja também para emulsificar essa aberração, que na minha opinião é margarina. Eu tenho vídeo sobre margarina aqui também, né? Ainda eles podem usar bastante em massas, em farináceos, por exemplo, em bolos prontos. A lecitina mantém a umidade dentro do bolo, então ele aumenta o tempo em que o bolo, essa massa, esse industrializado, consegue ficar nas prateleiras sem estragar também. E sprays antiaderentes para cozinhar, que o pessoal usa por aí também, contém lecitina. E claro que deve conter também óleo vegetal, já além da lecitina. E produtos industrializados no geral, pessoal. Emulsificante é uma coisa muito útil para a indústria, em vários aspectos. Então sempre dá uma olhada nos produtos. Você vai ficar surpreendido com a frequência em que você vai achar lecitina de soja agora nos rotos de alimentos por aí. E lembre-se, quando você lê lecitina de soja, você vai estar lendo óleo vegetal. Porque um terço, no mínimo, do peso da lecitina é óleo vegetal. Uma coisa que atrapalha a vida de todo mundo. Se tem uma coisa que está atrapalhando, que é mais fortemente associada com todos os problemas crônicos, todas as doenças de diabetes, hipertensão, obesidade, etc. Se tem a coisa que é mais associada, de todos os produtos alimentícios, o que é mais associado com tudo isso é o consumo de óleos vegetais, pessoal. É sério o problema. E a minha dica é sempre evite esses óleos de semente, esses óleos vegetais, e priorize gorduras que a sua bisavó utilizava, como óleo de coco, azeite puro de oliva, puro de oliva, porque a maioria, infelizmente, é adulterada pelo jeito. Também gorduras naturais como manteiga, ghee também. E claro, tenha sua alimentação baseada em alimentos, principalmente de ingredientes, alimentos de verdade. Isso é alimentação forte. Uma alimentação baseada em alimentos de origem animal, proteicos de qualidade, carne, peixes, frutos do mar. E você pode complementar com carboidratos de qualidade, gorduras de qualidade, como você preferir, de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é emagrecimento, você consegue ajustar a alimentação forte para emagrecer sem problema, sem contar caloria e sem sofrimento, de forma saudável. E quem não me deixa mentir aqui é o caso do sucesso de hoje, que mandou foto para mim aqui, é a Mai Alves. Ela escreveu, Eu quero agradecer a você por nos passar o seu conhecimento, com isso eu consegui minha autoestima de volta, a minha glicemia era baixa, mesmo com a obesidade, e hoje estou saudável e feliz. Muito obrigada, um grande abraço. Ela perdeu 27.2 quilos aqui, ponto 2, 27.2 quilos. Parabéns para a Mai, né? Sensacional a mudança de antes e depois dela. E tudo que você precisa fazer é tirar os obstáculos do caminho e permitir que o corpo chegue no seu peso ideal. Eu ajudo você a fazer isso passo a passo, o teu objetivo é emagrecimento, no meu programa de emagrecimento, que você pode conhecer entrando aí em código emagrecerdevez.com.br. Já ajudou quase 50 mil pessoas e pode ajudar você também. Então dá uma entradinha, dá uma olhadinha, a gente vai te acolher de braços abertos lá dentro e você pode entrar com risco zero e passe mental também. Você só vai investir se funcionar em você. Então dá uma olhadinha, código emagrecerdevez.com.br, dá uma olhada lá. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, para você saber como desviar dessas armadilhas que a indústria coloca na frente da gente. Você pode estar consumindo óleo vegetal na forma de lecetina. Muito cuidado, você que é low carb, você que é cetogênico, você que sabe que óleo vegetal faz mal, você sabia que você está consumindo óleo vegetal na forma de lecetina? Pois é, agora você sabe. Deixa nos comentários aqui, me diga se você é sabia e se você leu os rotos que eu falei e você viu com os próprios olhos o que eu estou falando é verdade. Ok? A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho